Alô, bom dia pessoal, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na IKEA para mais um report pra vocês. Hoje, quinta-feira, dia 2 de juli, estamos aí ensolarados no Rio de Janeiro. No mundo a coisa vai rodando mais ou menos, só de coisa nenhuma, o outro cai porcaria nenhuma também. Então estamos aí meio num zero a zero, meio feiozinho. Vamos falar aqui, a coisa lá é Xangai, a gente tem um número de 2 de 100, né, que tinha dado a tocada, agora meteu a barra negativa de novo e não passou 2 de 100. Então, a priori, essa exceção de saco mesmo, parece que a gente tem um tombo se arrumando, não em Xangai, em tudo, parece que as coisas estão conjuminando pra que possa ter um embróliozinho aí, uns diazinho pra frente, diria que uns dois dias pra frente, pode, a gente pode ter uns embróliozinho aí. Vamos lá, então o número chave aqui é o 2 de 100 no Xangai. Nikkei que a gente fez, a gente tá tocando de novo, tá fazendo um teste de neckline ali, né, e em respeitando isso, eu diria que a gente perder nessa faixa de, no Nikkei, a gente perdendo 8,580, esse negócio já começa a pesar de novo, tá legal? Por enquanto eu tô perdido, que é o que segura a gente dar alguma tranquilidade momentânea. DAX dando uma melhoradinha, precisa ganhar 6,850, mas nada de muito efetivo, de muito especial assim, pra gente ficar confiante, tá? Londres é que tá mais arrumadinho, Londres a tendência tá começando a subir ali um pouquinho, a gente rompeu 5,729, né? Então o próximo número seria 5,818, e não podemos perder 5,729, que foi o perigo de 5,621. Ok? Tá aqui, é o que tá mais bacaninha, esse é o que tá mais bonitinho assim, mais querendo se arrumar. Nasdaq, mal, a gente tá esperando lá no 2,900, tá legal? Perdido sem tendência. Down Jones, o Tim Tones é que fez uma figura de Kendall ruim, graças a Deus a gente não tem tendência ainda, senão esse negócio já tava degringolando. Eu acho que tão esperando justamente a conjulamentação, né? Desse negócio todo aí, né? Por isso que de repente tá aguardando aqui, não tá bem conjuminado ainda. Vamos lá, o S&P também, sim, figuras feias, não são bacanas as figuras de Kendall, ainda tô perdido, que é o que agarra a coisa ainda. Onde é que esse S&P volta na hora que esse negócio meter a cara? Volta lá na faixa de 1.333, qualquer coisa assim. Tá legal? Depende do dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Deizinho, eu faço 8,4 com 70, tá legal? A gente tá falando do F14, tô ali sem tendência, quer dizer, mercadinho chato, um pouquinho mais pra pesado aqui. Nosso dólar comercial muito chato, muito chato realmente, né? Aqui é 205 com 2013, 2051 com 2013, tá legal? Os números pra isso daqui estourar, por enquanto perdido ali, muito chato, sem tendência, dando uma agulhada ali de compra, mas não tem absolutamente nenhuma tendência, etc e tal. Falar do dólar futuro, a gente tá falando no nosso setembro 12, tá legal? 2059 com 2014, são os números pra liberar alguma coisa, não tem tendência, não tem nada. Montando ali uma agulhada de compra, mas como não tem tendência nenhuma, não tô nem ligando pra ela. O nosso IBOV soltou uma barrinha levemente positiva ontem, né? Ganha uma coisinha inexpressiva, acabou soltando espirintop, a gente não tem tendência, quer dizer, mais a encheção de saco. O que esse negócio precisa? Ganha aqueles 56,7, 57, 600 e pra poder sair andando, né? Pra cima, pra baixo de 55,510, 55,510, esse negócio já começa a pesar de novo. Por enquanto, não tem tendência de ficar amarrado, mas pra querer ser um pouquinho mais pesadinho, eu tenho a impressão. O nosso futuro aqui, a gente não pode perder 55,7, tinha ganhado 57,4, 58,200 e tudo mais, não fizemos nada disso, a tendência que tava em trans de compra já começou a murchar, então também pouco sem graça. A área de retorno pros dois, pro IBOV e pro futuro aí, era na fase daquele 52 mil, 3L, que a gente tem, que a gente já fez por aí. É se conjuminar as coisas, entendeu? Anota aí conjuminar, porque é uma coisa linda de escrever. Olha só, Petrobras, 20,50 com 18,40, não tem jeito, tá parado aí no meio, né? 19,80, o 20,50 que libera, a gente não tem tendência nenhuma, então promete por enquanto uma amarraçãozinha, talvez um pouquinho mais apesada em função aqui dos candles. E valizinha, também a mesma situação, tá legal? A gente tinha falado que 36,80, 37,24 é uma área muito congesta e realmente a coisa aí fica difícil. Fechamentos abaixo de 36,20, o papel já volta a pesar. A tendência de venda que tava murchando, parece que tá começando a querer voltar a acelerar e como a gente tinha falado, aquela compra que a gente tinha saído aqui em Vale parecia uma compra falsa. Então, pessoal, embora não esteja tudo jogado às traças ainda, parece que tá tentando se arrumar, tentando se arrumar pra isso. Então, vou ficar de olho aí, porque nos próximos dois ou três dias, acho que a gente vai ter uma respostinha pra gente ter um outro soquinho aí no mercado. Legal, pessoal? Ok, isso daí, durante o dia a gente vai atualizando. Abraço, sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.